Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais um vídeo de pet Desta vez lhes trago um pet aqui para o PES 2013 Não é muito do canal a gente trazer pets aqui para o PES 2013 Mas vocês sabem que o canal a gente está trazendo bastante pets aqui para vocês Então hoje eu vou trazer para vocês aqui um pet do PES 2013, beleza? Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí Deixa o seu like e vamos embora para o vídeo Bom rapaziada, caímos naquele menu, eu estou jogando no controle, mas está tudo trocado Está tudo trocado aqui, então o X aqui é o X mesmo ao quadrado, digamos assim Então eu vou mostrar para vocês aqui Vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui nos times Como é que está a situação aqui, vamos dar uma olhada aqui Temos a Premier League aqui com o logo certinho League 1, League 2, La Liga Europeia Super League, Super Liga Americana, Brasileirão Série A Temos aqui a Liga Argentina, outros times Europa, times da África, Américas, Ásia, Oceania E esses outros aqui, beleza? Vou dar uma olhada aqui agora Pode pausar aí para vocês olharem os elencos, beleza? Ó, dá uma olhada aqui nos elencos Completamente atualizado, né? Vocês podem ver pelo time do Manchester City Completamente atualizado, deixa eu dar uma olhada aqui Ó, no Manchester United também tem o Ramos Hoylund, né? Que é a transferência mais recente aí, né? Mais recente não, né? Já faz meses que ele está jogando lá, mas É bem recente, né? Para vocês verem aí que está bem atualizadinho mesmo, né? Não viu o Campeonato Brasileiro ainda, né? Calma que nós vamos chegar lá Calma que nós vamos chegar lá Ó, aqui também está de boa Esse aqui na hora que eu for gravar Não liguem muito para Gameplay porque vai estar travando, tá? Eu estou utilizando o OBS Studio aqui porque Esse PES 2013, ele não aceita gravar a tela cheia No gravador do Windows, né? Infelizmente, o gravador do Windows tem seus prós e tem seus contras, né? Esse é um deles Ó, aqui como vocês podem ver está bem atualizadinho também, ó Bom, desliga aí também Beleza Lá, liga aqui também Ó, vamos dar uma olhada aqui na liga Ó, o Dogan já está aqui também Isso é bem legal, né? Bem legal mesmo Real Madrid aqui, o Belly Hunt está aqui também Depois eu vou mostrar para vocês as faces, tá? O que é isso aqui, ó? Isso daqui são os outros times da Europa Tem vários outros times aqui que estão sem ligas, né? Esses times estão sem ligas Aqui Super Liga Americana Acho que é aqui para colocar o Inter Miami, né? Eles fizeram isso aqui para colocar o Inter Miami aqui Cadê o Inter? Ah, o Inter Miami não está aqui Vamos para o nosso querido brasileirão Agora eu vou passar um pouco mais devagar Para vocês verem aí que está bem atualizadinho também, ó Bem atualizadinho também As logos acho que podem ser que não estejam tão atualizadas Mas os times estão atualizados, sim, né? Por exemplo, aqui no São Paulo, né? Que é o meu time O Pablo Maia está ali Luan, o Eriton E eles colocaram os nomes inteiros, tá? Dos jogadores Então o Luciano Neves é o Luciano, entendeu? Rafael Pires é o goleiro Nossa, entendeu? Aí, ó Patrick Lanza João Moreira Caleri, Marcos Paulo Caio Paulista Michel Araújo David Correia O David Correia, o David, né? Nosso El Tanque O Eri são ali Alexandre Pato Beraldo Rodrigo Nestor Galopo Totalmente atualizado André Anderson O André Anderson, acho que ele não está no São Paulo, tá? Acredito que ele não esteja no São Paulo Lembrando, isso aqui é um pet gringo, né? Isso aqui não é um pet para BR, né? Então vocês podem ver aí os elencos Bem atualizadinhos também aí Do BR, né? Do Brasil Vou dar uma olhada aqui nos elencos dos gringos Dos Los Hermanos Argentinos Aqui é o quê? Isso aqui é outros times da Europa aí também Ó, o Inter Miami aqui Ó, o Nasser com o Papai Cris Ele meio que fez uma mistureba aqui Para colocar alguns times que estão sem liga, né? Pés 2013 é muito mais difícil Ah, isso aqui não precisa ver Isso aqui são seleções 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 Aqui, ó Seleções clássicas, né? O que é bem legal Aqui vai ter Pelé, Cacá, Didi Ó Didi? É, Didi Achei que era Dida E é isso Estes são os elencos, né? Agora vamos dar uma olhada aqui rapidinho Vamos ver aqui como é que tá Os uniformes e faces, né? Ó, Ramsdale Salibar Vocês podem ver que tem faces, né? Tem faces, tá bem legal isso, né? Vamos dar uma olhada aqui Nosso querido Gabriel Jesus Ó, vamos dar uma olhada aqui No rosto dele, ó Podem ver Bem legal mesmo, né? Bem legal Tem a face dele aí certinho também Não tô conseguindo girar aqui Por causa que é bugado, né? Ele buga o controle, tá? Se você for jogar controle de Xbox One Pode ficar tranquilo que vai bugar Ó Com faces também Os uniformes aqui são novos, né? Acredito eu Esse uniforme aqui é novo Do Chelsea Dá uma olhada no Manchester City Aqui também Cadê o Haaland? Ó o Haaland aqui Ó o Haaland aqui também Dá uma olhada aqui No salá do Liverpool Tá vendo? Os uniformes são novos, né? Beleza, já olhamos demais os gringos aí Vamos dar moral para os BR aqui, né? Pô, não tem jeito Vamos olhar aqui o Corinthians Vamos ver como é que tá aqui o Corinthians Acredito que esse seja o uniforme do Corinthians de hoje em dia, né? Se não me engano Vamos ver o Cruzeiro É, esse é o uniforme mesmo de hoje em dia O Cruzeiro usa esse uniforme aqui Grêmio Certinho também Botafogo Vamos olhar o fogão Ó, também tá igualzinho com o patrocínio ali certinho também Tá com face Então tem face, bem legal Uma coisa que eu não vi aqui sobre estádios, né? Sobre estádios eu ainda não vi Palmeiras, vamos dar uma olhada aqui também O Everton Ó, bem legal aqui também Melhor o Santos Tá com o uniforme Vamos ver se tá com o uniforme do Santos também É, o Santos não tá com o uniforme eu acho, né? Eu não sei se mudou o patrocínio Mas eu acredito que não Tá, esse uniforme aí ele é antigo São Paulo tá com o uniforme certinho E o Vascão, vamos ver o Vascão? Fortaleza aqui também Vamos ver Vamos tentar ver pelo menos um de cada aqui, velho Pra você aí que é torcedor desse time Você já vê aí se tá tudo certinho, né? Goiás acho que não foi Internacional também acho que não foi Tá com o uniforme certinho internacional Red Bull Bragantino, vamos ver Ih, o Bragantino tá bugado, hein, rapaziada? Olha esse aí Tá bugado, né? Tá com o uniforme do Figueira, né? É bom ver isso, né? É bom ver isso pra mostrar que não é perfeito, né? Prominência aqui também Mengão, vamos ver o Mengão O Flamengo tá de boa América Mineira eu não vi ainda Vocês viram, né? Aqui vocês estão ligados que Não tem Aqui não tem cortezinho, não Eu não vou tirar isso do vídeo Só pra mostrar pra você E pra enganar você Falar, não, tá perfeito o pet Eu não faço isso Se tem alguém que faz Aí o problema é dessa pessoa Eu não faço isso Eu não vou fazer isso com a minha audiência Beleza? Mostrando pra vocês aqui Que realmente tem falhas, tá? Mas o pet é muito bom Lembrando que ele é focado totalmente na Europa Mas tem aqui também Atualizações aqui pros BR Beleza? Agora vambora Vou mostrar pra vocês uma gameplay aí Bem curtinha Pra gente ver como é que tá Vambora Bom, rapaziada Tá aí, ó Vocês tão vendo aí Tá no Camp Nou Tem de nada, né? Salve, salve senhoras e senhores A narração do nosso querido Silvio Luiz Eu sou o Silvio Luiz Só achei estranho alguns aspectos aqui, tá? Vamos ver aqui Como é que tá a gameplay Tive que tirar aqui Por quê? Porque ia dar uma bugadinha Mas vocês podem ver que a gameplay tá diferente Tá? Aqui eu tô gravando Tá a 30 fps, né? 1080p Mas tá a 60 fps gravadinho aqui O problema é o seguinte Vocês vão ter problema com questão de controle, tá? O meu controle, por exemplo Vocês tão vendo Não tá mudando, ó Tô apertando aqui, ó Não tá mudando Ó, ele não muda de jogador Então, no quesito configuração de controle Vocês vão ter problema, né? Vocês já viram O Start também não funciona Tá? Não funciona Eu tô tendo que passar esse replay aqui no teclado Que aqui no teclado é a tecla V Então vai ter que configurar o controle tudo de novo Eu acabei não... 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 Ó lá, tá vendo? Esse aqui que é o que chuta Tá vendo? Estranho Estranho, muito estranho Mas pelo que vocês podem ver Tá rodando legal até, né? Tem esse placar aí, né? Acho, acredito que vocês vão poder usar outros placares, né? O que tá passando a bola aqui pra mim, ó É o quadrado, né? O X, na verdade, né? No controle do Xbox, né? Que é o quadrado No... No de Playstation 2 E o que chuta É o B, né? Tá bem estranho mesmo Nesse quesito de controle, tá? Isso aí eu não vou mentir pra vocês, não Não, o que chuta é o Y Só pra vocês terem noção Olha como é que tá legal Mas é isso, mano Vocês podem ver que tá rodando bem legalzinho mesmo Tá aí com os times Certinhos também Só o negócio de controle É só pra você configurar Bem facinho de configurar também Beleza? Mas é isso, rapaziada Espero aí que vocês tenham gostado Vocês viram aí, o patch é bem legal Por favor, rapaziada Se curtiu Deixa o like aí, tá? Deixa o like aí Vamos tentar fazer uma metinha aí De cinquenta likes Cinquentinha, cinquentinha Cinquentinha Beleza? Cinquentinha likes aí Eu tô vendo que tem bastante gente Que gosta dos pets, né? Mas às vezes não deixa o like, né? Então deixa o like aí Se você gosta E você quer apoiar mais O meu trampo aqui, beleza? É isso, mano Se inscreva aqui no canal Se não é inscrito E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Um salve para os memes do canal Salve aí para o Taldo Palmeirense Tá passando o nome dele aí na tela Muito obrigado, meu querido Fiquem com Deus Aproveitem o patch Valeu e Falou Tchau, tchau 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 Tchau